A fé que move montanhas é a mesma que ajuda o paraense a faturar uma grana a mais no sírio. Afinal, o chamado Natal dos Paraenses é mais que um evento religioso, é cultural. Portanto, também está integrado à economia e movimenta muita coisa mesmo. Mas se engana quem imagina que o intuito é apenas de vender nessa data. As camisas, as fitas, o souvenir, tudo é comercializado porque serve de lembrança para quem compra. E já para quem vende, além da grana extra, é uma atividade que tem um cunho religioso também, que o diga o seu Denis. Aproveitar a oportunidade de nós podermos não só anunciar o nosso produto pelo momento que a cidade está em festa, mas como também de estampar nas camisas a nossa fé, que é uma forma de a gente poder anunciar o nosso credo e também evangelizar, porque, afinal de contas, aquilo que está escrito nas estampas, muitas vezes nos serve como inspiração para que nós possamos melhor refletir sobre o momento que nós estamos passando. E já que uma imagem fala mais que mil palavras, essa imagem diz muito. Do cachorro quente às lembrancinhas. Tudo se vende. E aí E aí E aí E aí E aí E aí